Patologia, página 7, última linha. Gostaria que abordasse a dupla evolutiva. Bom, quando você tem duas pessoas que são intermissivistas e elas estão se relacionando, você gera uma potencialização dessa conexão intermissiva. Então, o que acontece? Esses efeitos que a gente comentou antes, os efeitos positivos que irradiam a partir da conexão intermissiva, eles são potencializados quando você está na dupla evolutiva. Na verdade, a dupla evolutiva, ela pode ser, foi o que aconteceu no meu caso também, nessa época, a possibilidade de dupla, ela deu o pontapé para a condição, ou para eu me ligar, vamos dizer assim, para essa condição da conexão intermissiva. Então, a dupla evolutiva tem a relação por esse sentido, da potencialização. Eu quero dizer para vocês que nós estamos completando 211 verbetógrafos da enciclopédia. São 538 verbetes que eles já fizeram junto com os nossos. Agora, o total nosso, vocês sabem, hoje é 2.519. Então, eu fiz mais ou menos 2.000 e a turma aí, 210, fizeram 538 até agora. De modo que estão caminhando em marcha batida para 500, está certo? Tem 210, comigo 211. Eu acho isso já uma marca sensível, apreciável, substanciosa, para a gente ver para onde nós estamos caminhando. Agora, eu entrego o professor Rafael às mãos de vocês. Pode perguntar. Faz favor. Rafael, por favor, em fatologia, na quinta linha, você coloca o estilo evolutivo pessoal. Como você enxerga esse estilo do intermissivista? Tem algumas posturas, algumas predisposições já inatas nele? Eu acredito que sim. Quando você está bem conectado com a sua realidade intermissiva, ou quando você está evoluindo, vamos dizer assim, está na linha da ProExis, né? Está seguindo tudo, está evoluindo dessa forma, você naturalmente fica mais autêntico. Então, essa condição da autenticidade pessoal, ela é muito marcante. Quando você é mais autêntico, você parte mais, você usa mais os princípios pessoais, você se baseia mais nos valores pessoais. E isso é o que eu estou chamando de estilo evolutivo. Então, você fica mais, como é que eu posso dizer? Você fica mais circunspecto, mais linear dentro da sua própria forma de fazer as coisas. É o princípio da descrença colocado em prática por um outro viés, vamos dizer assim, de uma outra maneira. Sim. E você acha que isso é perceptível aos olhos das outras pessoas? Eu acredito que sim. Inclusive, isso predispõe a condição da liderança. A pessoa que ela é mais autêntica, ela tende a virar um polo, a tratora, ela tende a ser mais líder, e as outras pessoas tendem a reconhecer esse papel nela. Pelo mesmo lado também, ela ganha mais energia, então ela fica mais potencializada, vamos dizer assim, e as pessoas tendem a reconhecer isso e procurar se aproximar dela, pedir conselhos para ela, ou enfim, estar ali no entorno dela para poder se beneficiar dessa condição. Está ótimo. Obrigada. De nada. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor, Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico, na condição desafiadora de observador, e ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura comunidade permanente de pesquisadores da consciência, o CAEG, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEG foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Waldo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8 mil páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiaki, ao lado do CAEG. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rua D. No Tertuliarium, diariamente, do meio-dia e meia às duas e meia, o professor Waldo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEG, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O discernimento, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A enciclopédia da conscienciologia e o megacentro cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu. Música